Meus irmãos, minhas irmãs, a par do Senhor, amém, é com grande alegria que estou aqui mais uma vez junto com vocês na casa do Senhor para adorarmos o nosso Deus. Isso para mim sempre foi, sempre é e sempre será motivo de alegria para o meu coração estar reunido com o povo de Deus, a igreja do Senhor para adorar a esse Deus tão maravilhoso. Hoje é o dia da nossa ceia, os elementos da ceia ainda não estão aqui na mesa, o pão e o suco de uva ainda não estão aqui, por isso que a gente está aqui sem máscara também, para poder falar de uma maneira que os irmãos possam nos ouvir melhor sem a máscara, mas fiquem despreocupados que só quando a ceia for começar mesmo que vai ser colocado aqui o pão e o suco de uva. Bom irmão, vamos então para a palavra de Deus e depois da palavra então a gente participa da ceia do Senhor. Eu quero ler com a igreja, primeira aos corintios, capítulo 11, é um texto que narra de como estava sendo feita a reunião da ceia nos dias do apóstolo Paulo, lá em Corinto. Corinto, que ficava na Europa, um dos lugares que Paulo mais passou, que durou, que durou mais tempo, Corinto, Éfeso, onde ele permaneceu por mais tempo, nas suas viagens missionárias e agora ele escreve essa carta lá para Corinto, porque havia diversos problemas que estavam destruindo a igreja lá em Corinto e um dos problemas existentes na igreja de Corinto era o modo em que eles estavam celebrando a ceia. E aqui, na leitura que nós vamos fazer, Paulo vem corrigindo os erros da igreja e aplicando a maneira correta de celebrar a ceia do Senhor. De modo que também, irmãos, essa carta escrita ali para a igreja que estava em Corinto, ela não foi só para atender ali a necessidade que a igreja tinha de conhecer corretamente como é que as coisas deveriam se proceder. Essa carta, ela também se aplica a toda a igreja de Cristo, de todas as épocas, inclusive a igreja da nossa época, da nossa localidade, aqui na cidade de Itapiratiba, porque toda a escritura sagrada é a palavra de Deus para mim e para você, para toda a igreja do Senhor. Amém? Então, vamos ler, considerando que é a palavra de Deus para toda a igreja, principalmente para nossas vidas. Então, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, se não para pior. Então, veja bem que o apóstolo que é o fundador desta igreja, depois de alguns anos escrevendo essa epístola para a igreja que ele mesmo, juntamente com seus companheiros, esteve estabelecendo ali em Corinto, diz o seguinte, o que eu vou falar agora, eu não tenho nenhum elogio para dar a vocês. É uma palavra dura, não é, irmãos? Mas era exatamente o que o povo precisava ouvir. Então, vejam que o apóstolo, e não só o apóstolo Paulo, mas todos os demais apóstolos, inclusive o Senhor Jesus, quando eles tinham que falar algo, mesmo que fosse duro para os ouvintes, eles falavam. Porque não adianta a gente deixar de falar o que precisa ser falado, por mais duro que seja, e o povo continuar vivendo no engano. Entenderam, meus irmãos? Então, nós temos que ter essa sabedoria. É melhor uma verdade dura do que uma mentira doce. E ele diz para a igreja, na sua carta, assinada por ele, escrita com o seu próprio punho, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Em outra versão, diz, não vou elogiar vocês nesse assunto. E olha que ele tinha, por costume, tratar com muito carinho, com muito amor, nas suas epístolas, o povo para quem ele escrevia. E não significa também que aqui ele não tem nenhum amor pela igreja. O amor também faz a gente agir com firmeza, muitas das vezes. Por exemplo, o filho quando está arteiro. Você pai, você mãe, diz para o filho, não faz isso. Porque aquilo, se ele fizer aquilo, vai ser prejudicial para ele mesmo. Aí o filho vai lá e faz. Um bom pai, uma boa mãe, não vai ficar dando risada porque ele fez, pela desobediência dele. Um bom pai, uma boa mãe, vai chamar ele na conversa. Vai dizer, eu disse para você não fazer isso, por isso, por isso, por isso. E você me desobedeceu. E aí, aplica uma disciplina. Então, aquele celular que eu prometi te dar no teu aniversário, você vai ficar sem. Até você aprender a me obedecer. E é assim que se educa. Uma criança. Pois bem, então a igreja que, pelo procedimento dela, Paulo diz, olha, eu não vou fazer elogio, não vou louvar vocês. Por quê? Porque quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Que coisa terrível, não é, irmãos? Um povo se reunir para pior. Um povo que sai das suas casas e se ajunta num lugar para celebrar a ceia do Senhor. Só que Paulo está dizendo, vocês estão fazendo isso não para melhor, porque deveria ser para melhor. Mas não era para melhor, era para pior. E a gente vai ver o que é que acontecia nas reuniões deles que tornavam o ajuntamento deles para pior e não para melhor. Versículo 18, então, porque antes de tudo ouço, então alguém estava comunicando ao apóstolo o que estava acontecendo lá em Corinto. Antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte, eu creio. Quer dizer, então, alguém chegava para o apóstolo e dizia, olha, tem gente que está dividido lá. Olha, dissensão tem esse significado. Divisão, disputa, discórdia. E a igreja, irmãos e irmãs, não é lugar para a obra da carne. Se a gente ler lá em Gálatas, dissensão está incluída. Nas obras da carne, na lista do que é as obras da carne. A igreja do Senhor, ela se reúne para adorar, para se edificar na palavra e para manter a comunhão com Deus e com os irmãos. Porque somos um só corpo. Por isso nos ajuntamos. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E, no entanto, havia divisão. Tanto é que aqui mesmo em Corinto, logo depois no capítulo 12, ele vai falar que nós somos membros deste corpo. E que o olho não pode dizer para a boca, eu não preciso de você. A mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Ou seja, nenhum membro pode desprezar o outro membro. Porque todos são necessários no corpo. Todos têm a sua função no corpo. E todos são úteis ao corpo. Versículo 20 De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21 Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então era costume até aqui, então, Flávia, fazer um junta-panela antes da ceia. Coisa boa, né, irmão? Um irmão leva um pernil, outro leva o frango assado, outro leva um leitão assado. Outro leva uma peixada. Outro leva o pudim de sobremesa, outro leva o sorvete. Então era um festival de comidaço mesmo que tinha na igreja. Só que, o que acontecia dentro da igreja do Senhor, é a mesma coisa que acontece no mundo. Ou seja, divisão. O mundo aí fora é dividido em classes sociais. Então tem a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E. Dependendo da nossa renda, eles nos categorizam numa classe. Então aqueles que vivem no mundo com um, dois salários mínimos, é a classe baixa. A classe dos pobres, com três a cinco salários. Aí vai, a classe média, a classe média alta, a classe alta. É assim que o mundo faz com os seus habitantes. Os divide em classe. E na igreja estava acontecendo esse mesmo tipo de coisa. Porque aqueles que podiam levar bastante comida, levavam, mas não repartiam. Eles mesmos comiam aquilo que tinham levado. Mas na igreja também tinha aqueles que não podiam levar nada. Mas queriam estar na ceia. E um detalhe, a junta panela lá na igreja, era chamado de festa do ágape. Que significa a festa do amor. E que de amor não tinha nada. Então quem não podia levar nada, porque tinha pessoas que realmente não podiam levar nada na igreja, não comia nada, porque aqueles que levavam, que podiam levar, não repartiam com quem não tinha. Então essa era a divisão, a mesma do mundo. Os ricos do mundo só querem cada dia mais estarem mais ricos. E por essa razão, os pobres muitas das vezes estão cada vez mais pobres. Porque os ricos só querem acumular mais riqueza, ao invés de repartirem com aqueles que nada têm, o que está ali sobrando, mas não repartem. E na igreja estava acontecendo isso. E Paulo então diz, enquanto um está comendo a sua própria ceia, aí no versículo 21, outro tem fome. Então tinha irmãos que vinham com fome para a igreja, e tinham um comidaço dentro da igreja, e voltavam com fome. Porque não tinha um crente generoso ali, que podia repartir e não repartia. E Paulo diz, e tem ainda aqueles que se embriagam, pastor Rufino, que não levava suco de uva não, que nem a gente aqui. Entendeu, irmãos? Levava vinho mesmo. Está aqui, e outros embriagam-se. Então tinha irmãos que ficavam bêbados no culto de santa ceia, enquanto tinha uns que estavam ali com fome. E não faltava comida na igreja. Não faltava bebida na igreja. E Paulo chama a atenção deles no versículo de 22, dizendo, não tem desporventura casas para comer e para beber? Quer dizer, você quer encher o bucho? Quer ficar bêbado? Faça isso na tua casa então. Porque o significado da ceia não é isso. Você se exibir com o que você tem. O significado da ceia não é para ninguém ficar desprezando ninguém. Porque não foi para isso que Jesus morreu. E aí então Paulo vem e apresenta para eles novamente qual é o verdadeiro significado da ceia. E também, acima de tudo, o verdadeiro significado da morte de Cristo e do porquê ele derramou o seu sangue. E aí então vem o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, então o que ele vai ensinar agora, ele não aprendeu com homem algum. Não foi Pedro, não foi João, não foi André, que já eram apóstolos antes dele, que deram esse ensinamento para ele. Foi o próprio Jesus quem se manifestou para ele e disse a ele como é que é a celebração da ceia e qual é o significado da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, já havia ensinado. Isso, irmãos, é uma coisa muito dura. Sabe, quando um líder ensina a verdade do Evangelho mas o povo não aplica a verdade do Evangelho na sua vida. Vive como se aquilo que lhe foi ensinado estivesse entrado num ouvido e saído no outro. E aí, irmãos? Por que a gente se reúne então? Se a palavra é ensinada, é pregada. Ah, porque é o pastor Fernando que ensinou. Pelo amor de Deus, irmãos. Quando a gente ora para pregar aqui, ensinar a palavra, a gente ora para quê? Para que Deus use o pregador como seu instrumento. Então, o pregador da palavra, ele não está pregando o que é dele. Ele está pregando a palavra de Deus. E as Escrituras estão aí na mão de todo mundo para conferir se é a si mesmo. E sendo a si mesmo, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Mas nós temos que aplicá-la na nossa vida. Então, Paulo já tinha ensinado como é a celebração da ceia, qual é o significado da ceia, mas o povo ainda era um povo carnal. Um povo mundano. Que fazia dentro da igreja as mesmas coisas que os mundanos fazem fora da igreja. dissensão, divisão, disputa, desprezo um para com o outro, pouco caso de um para com o outro, falta de empatia, falta de amor. Quer dizer, um povo que não tinha mudado em nada. E aí a gente entende porque Paulo começa falando desse assunto, dizendo, olha, o que eu vou dizer, eu não louvo vocês. eu não elogio a atitude de vocês. Por isso, por isso, por isso. Como nós temos falado até agora aqui, baseado na palavra de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos ver agora como é que celebra e o que significa. porque tudo isso aqui, queridos, ouçam bem, por favor, tudo isso aqui, esse ritual, esse rito, é uma representação de como tem que ser a nossa vida em Cristo. Tudo que vai acontecer aqui agora não é para a gente simplesmente dizer, ah, eu tomei a ceia, estou bem com Deus. Não. Isso aqui a gente tem que levar para a nossa vida. porque a ceia representa exatamente o que Jesus fez por nós. Sofreu, derramou o seu sangue e morreu por nós. Ele se entregou por nós. Então, isso aqui, além de um rito, de um cerimonial, de algo simbólico e representativo, é um ensinamento para a nossa vida, de como tem que ser a nossa vida no dia a dia. Não é suficiente eu e você, hoje, comer o pão, beber o suco de uva e achar, ah, tomei a ceia agora, o mês que vem, até a próxima ceia, eu estou de boa com Deus. se a gente não levar o que representa isso aqui para a nossa vida, nós vamos estar com a vida totalmente igual que estava ali o povo em Corinto, que Paulo diz, eu não louvo vocês. Então, vamos ver. o que eu recebi do Senhor foi o que eu ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou pão. Então, esse pão aqui, irmãos, é só uma representação, tá, do pão que a gente vai comer. Ele tomou pão. O que é o pão? Amados irmãos e amadas irmãs, o que é o pão? Não é um alimento? Para que eu e você compramos pão? Para nos alimentar. É ou não é? para que a gente tenha energia em nós mesmos para poder trabalhar, para poder existir. Então, o pão representa o alimento, as refeições que eu e você fazemos para ter vida, para ter saúde, para ter energia, para poder cuidar das nossas tarefas, do nosso trabalho, dos nossos afazeres. Porque se a gente não se alimentar e o pão representa toda e qualquer refeição, a gente vai ficar desnutrido. A gente vai entrar em anemia. Vamos ficar anêmicos. e isso vai gerar doenças. E se continuarmos assim, logo, logo, nós iremos morrer. Não tem quem consiga viver sem se alimentar. Então, na noite que o Senhor Jesus tomou o pão, diz aqui, aleluia, ele deu graça, ele agradeceu o pão, o alimento, que ali ele estava também querendo representar algo mais do que um simples alimento que estava na sua mão. Então, ele deu graças e disse, partiu, então, ele partiu. quer dizer, ele não pegou o pão e comeu sozinho ali na ceia. Ele partiu e nós sabemos que ele partiu para distribuir com quem estava com ele ali na última ceia. Ele partiu porque no coração dele, ele estava pensando em saciar a fome também de quem estava ali com ele. E entendam isso de maneira espiritual também. Ele partiu porque ele não é egoísta, o senhor não é egoísta, ele não quer só vem a nós e o vosso reino nada. Ele partiu porque ele estava pensando no outro. Então, aí já está um belíssimo significado da ceia. Quem participa do pão e do cale do senhor é aqueles aleluia que pensa no próximo que partilha o seu pão que partilha com o outro aquilo que Deus tem provido na sua vida. porque a gente vinha aqui tomar a ceia mas no nosso dia a dia Deus tem nos abençoado ao ponto que a gente tem comida de sobra e vem um necessitado e pede uma ajuda em alimento e a gente nega significa o que? que a gente não levou para a vida o que Jesus fez por nós. Ele partiu e repartiu o pão que ele partiu. Ele compartilhou com todos que estavam ali. Glória a Deus! Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é partido. Então ele foi ferido ele foi moído ele foi transpassado o corpo de Jesus sofreu aleluia por vós quer dizer eu dei a minha vida eu dei o meu corpo eu sofri por vocês então eu reparti a minha vida com vocês diferente da vida de um rico de um milionário aí do mundo porque ele vive para juntar riqueza para ele e quanto mais ele a junta mais ele quer ele não reparte ele quer acumular ele tem essa vaidade de ser visto como um rico um milionário um bilionário mas Jesus ao contrário desse pensamento dessa atitude mundana que muitos tem aí ele se esvaziou de si mesmo ele se esvaziou até da sua glória que ele tinha no céu e tomou a forma humana de servo e viveu humildemente e foi obediente ao pai em tudo e sempre se deu sempre acolheu o próximo o necessitado alimentou famintos aleluia enfim sempre fez o bem a todos sempre fez o bem a todos então quando Paulo diz aqui olha o Senhor tomou o pão deu graça partiu e disse isto é o meu corpo que é partido por vós façam isto em memória de mim então não